Após o início da pandemia, o índice de evasão escolar aumentou. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, SEDUC, 5 milhões de crianças e adolescentes do país, entre 6 e 17 anos, estavam fora das salas de aula. Em meio à pandemia, que nós tivemos dois anos, escolas fechadas, então esse quadro de abandono, de evasão escolar, ele se agravou bastante, as famílias estavam distantes da escola. Mesmo com o sonho de ingressar na universidade, muitos jovens não têm exemplo ou apoio familiar. Outros precisam trabalhar e acabam abandonando os estudos. Para mudar esta realidade, diversos estados realizam projetos que incentivam o direito à educação desses jovens. Em atenção aos jovens estudantes, a Unicef criou a Busca Ativa Escolar, plataforma online para ajudar os municípios a combater a exclusão escolar. Os professores agora, eles criariam um alerta de crianças, o seu aluno, cada professor cuidando do seu aluno, cada professor mantendo um diálogo, conversando com a família desse aluno, vendo todas as possibilidades para que ele não perdesse o vínculo. Muitos municípios segipanos já participam da iniciativa. A ideia é que os professores fiquem atentos ao comportamento dos alunos e até a falta de interesse nos estudos. A criança que está matriculada na escola, ela é olhada pelo professor. É o professor sensível que percebe que ela está com algum problema, que ela está com alguma manchinha no corpo, que ela está com um princípio de depressão, que ela está se automutilando. Então, nesses dois anos de afastamento, quase dois anos da escola e do estudante, todo esse processo que prejudicou bastante essa falta de proteção, ela interferiu muito na vida de crianças e adolescentes.